Música Olá pessoal, terminou a primeira reunião do Espaço Maker aqui no Butantan. Será que o pessoal gostou? O que vocês acharam, pessoal? Aê! Que pode não só montar o seu FabLab, como pode consumir produtos do que sair daqui, né? De grupos, enfim. A gente vai começar a se apresentar, então? Por favor. Bom, gente, estamos começando no melhor estilo maker, né? Fazendo. Meu nome é Márcio Alcabi, eu estou aqui morando do lado de lá da Raposo, na Hernani da Gama, desde fevereiro, porque a gente mudou da saúde, porque o mais novo, meu filho mais novo, está fazendo o Amorim Lima. Amorim, não sei quem conhece, o colégio Amorim Lima. Que é uma colégio municipal, bem bacana, então a gente mudou. E o Rafael, que vai se apresentar também, assim, mudança pouca é bobagem, né? A gente mudou de bairro, o mais novo mudou para a escola pública, é uma escola pública bacana, e o Rafael começou a fazer homeschooling, mas isso ele vai contar. Já dei um spoilerzinho. E, bom, a gente está aqui, agradeço ao Tadeu, porque foi uma sincronicidade tremenda, a gente viu lá as floreiras, lá embaixo. Minha esposa se apaixonou pelas floreiras, a gente parou, foi uma hora de conversa no sábado passado, aí já virou três horas de conversa na sexta, aí o Deryl, que é meu amigo, vai se apresentar, ele está aqui em São Paulo e ele é especialista em solda, eu falei, eu vou arrumar um lugar para a gente fazer mais soldas, quer dizer, a chance disso acontecer, acho que está bem próxima do zero, né? Mas acho que isso é bem cultura maker, né? A gente tem a confiança de fazer isso acontecer. Eu não vou falar muito, porque senão vai se prolongar, mas assim... Não, pode ficar tranquilo. Eu trabalhei com 20 anos de marketing digital desde 1998, aí há uns anos atrás eu dei uma guinada para a educação maker, principalmente. Em 2015 eu ganhei um evento de educação, um evento bem bacana. Eu falo que eu fui com uma ideia, eu brinco que eu fui com uma vaga ideia e saí vencedor do evento com um projeto de escola online de programação em robótica. Aí na época era interessante, mas hoje, depois de três anos, eu percebo que é muito mais o maker do que a programação em robótica. A programação em robótica é só, na minha opinião, um pedacinho dentro de tudo isso. E aí um dos grandes projetos aí é... Aqui já tem um FabLab, né? Aqui é só... Aqui já é um FabLab. Está saindo. É, o espaço maker. E aí uma ideia que surgiu muito forte é fazer um espaço maker lá em Pinheiros. Por que Pinheiros? Porque nenhum espaço maker de São Paulo, nenhuma marcenaria que você tem acesso à marcenaria de uma forma colaborativa, é perto de locais que vendem madeira. Que é um item básico, né? Eu fui na chácara do Jóquia e falei, mas como é que eu vou usar a frezadora? Você tem que trazer a madeira? Ah, você traz e você leva. Eu falei, mas como é que eu vou fazer isso, cara pálida? Tipo... E aí a gente está aqui hoje, o Tadeu nos acolheu com essa ideia de montar turminha e... Cá estamos para trocar ideias. E eu filmo ele. Bacana. Então vamos lá. Falou das floreiras do Tadeu, aí é uma unanimidade no bairro. É. Ele apareceu aqui porque os dois filhos dele, né? O Rafael, que está começando também, né? Também, né? Nos roteiros. E o filho mais novo, quantos anos tem, Marcel? Oito. Oito anos. Daí, você já tinha o conhecido lá, ou não vai? O dia que ele foi levar os dois garotos? Eu conheci mais a esposa dele. Ah, tá. Então daí acabou, ele vindo com a esposa, os dois filhos, parou lá na floreira. E a mulher dele gostou, descendo e começou a conversar. Daí, chegou, tipo, acho que chegou logo depois, né? Então foi também uma coincidência. Pena que não chegou o diretor morna. Também sou o Carlos. Bora lá. Bem, meu nome é Rafael também. Estava falando aqui da engenharia mecânica. Eu acho que uma das melhores experiências que eu tive na engenharia mecânica, uma das minhas sacodades, foi trabalhar no minibagio. Então, você construía chassi, eu também fazia chassi, solda e etc. Os dois são na Rússia. É, também. Da Rússia também? Não, não. Eu formei na UNB, mas eu sou de Stable. Ah, legal. Então, entre as faculdades, que foram muitas, gíria mecânica, sistema, arquitetura, hoje trabalho com construção, é um pouco mais voltada para arquitetura, para invenção mesmo. O negócio é solucionar problema e eu acabo fazendo uma construção bem diferente. Vou inventando mesmo. Isso aí já é um perfil que eu gosto. Tenho uma oficina completa em casa. Faço brinco com solda também. Tenho maquinário de marcenaria. Tenho a fresa que está lá embaixo, está aqui. A fresa está elaborando espaço maker. Então, eu sempre fui de inventar e de criar. E aí, juntou a oportunidade de estar aqui junto com o Tadeu para a gente começar a desenvolver isso depois das conversas. Bom, seu Guilherme, eu moro aqui atrás do Periperi. Eu sempre morei em apartamento, então eu nunca tive muito espaço para ter coisas. Mas eu sempre gostei muito de Lego. Eu sempre gostei de construir coisas, de desmontar minhas coisas. Coisa que eu mais adorava. Eu sempre gostei de construir coisas, só que eu não tinha onde fazer. Eu tive uma empresa de instrumentação geofísica. A gente fazia tanto eletrônica quanto mecânica de equipamentos. E eu adorava. Tipo, eu tinha fresadora, torno, furadeira de bancada. Mas eu tinha bastante coisa ali de equipamento. E uma das coisas que eu mais sinto falta é ter algo para ficar montando, desmontar. Eu tenho vontade de comprar uns kits de impressora 3D, nem tanto pela impressão em si. Isso é para montar o negócio. Eu gosto de montar. Eu gosto de fuçar em cima do negócio. Fala do Cietec. Eu estou lá na incubadora da USP, já tem 5 anos. Não mais na minha empresa originalmente. E essa incubadora é toda voltada para a tecnologia. Não só a tecnologia que sai da USP. Tanto que eu acho que eles estimam que menos de 30% da comunidade do Cietec veio da USP. A ideia é você pegar a tecnologia e você vier de fora. Só que existe uma sinergia muito forte ali dentro. Que nem eu tenho um vizinho que, além de prestar serviço, ele vende impressoras 3D. Já o vizinho do lado é um laboratório de hardware. O cara desenvolve o hardware que você precisa, sob demanda. Tem um vizinho embaixo que faz conectividade, principalmente parte de sistemas. Na outra ponta eu tenho um cara que trabalha com genoma, que faz exame de DNA. Então, você tem uma mistura muito grande e uma sinergia muito grande. Então, aí a gente conhece pessoas de diferentes conhecimentos, diferentes origens. Tem um amigo meu que desenvolveu uma prata nanoparticulada. O cara é técnico em desenho artístico, uma coisa assim. O cara não fez nenhuma graduação. E ele desenvolveu uma prata nanoparticulada que leva para cicatrização. E o negócio é tão maravilhoso e ninguém consegue fazer. Já tentaram roubar a tecnologia dele várias vezes e não conseguem. Fala assim, você quer levar umas amostras? Pode levar. Não vai fazer nada com isso mesmo. E assim, ele fala assim, está na literatura, gente. Eu só aprendi a fazer direito com a literatura. Então, lá é um espaço com uma sinergia muito interessante. Muito variado e... Legal. Beleza. Isso aí. Meu nome é Edson, moro aqui próximo aqui no Procurador. E trabalho aqui também na Brasuma com projetos, através do Tadeu aí. Especialidade é eletrônica, elétrica. A gente faz projetos, programação, alguma coisa voltada para Arduino. Mais para fazer movimento de algum mecanismo, alguma coisa. Trabalho na CT. Aí tenho conhecimento um pouco de sinalização. E já tenho, acho, uns 15 anos de experiência em eletrônica. E acho que nunca aprendi tudo ainda. E nem vou aprender, mas só acrescento as coisas. Se vier agregar alguma outra coisa, mecânica, artística, alguma coisa assim, pode vir que eu gosto também de aventurar com isso. Beleza. Vou aprender eletrônica de verdade agora. Bom, eu sou Castilho. Quarenta anos que eu vivo com o Tadeu. Diversário. Não é? É uma sá. Mas, em quarenta anos, eu estou lá no ramo de higiene. Ainda não enforcou ele, não? Hã? Ainda não enforcou ele, não? Não. Ainda não. Minha mãe é pequena, parece que você é grande. E, nos quarenta anos, a gente já está lá nessa brincadeira de engenharia de tráfego e sinalização viária. Fora isso, a gente tem muita coisa em comum, eu e o Tadeu, de desenvolver, criar, aperfeiçoar qualquer tipo de assunto, não é, Pedro? Então, houve interesse da parte dele, a gente troca figurinha. Houve interesse da minha parte, a gente troca em figurinha. E, pouco conhecimento que a gente tem, uma gama de outras coisas, a gente vai somando aí, entendeu? Então, a parte de desenvolvimento, criação, e o aprender direto, não é, o querer aprender sempre. Tchau. Eu sou o Deryal, sou do Rio Grande do Sul, e faz uns três meses que eu descobri que era meca, porque até então eu tinha uma oficina e fazia o que queria e o que me pediam. Eu, com dez anos, trabalhava na oficina do meu pai de motos. Comecei a motor, a suspensão, essas coisas, tudo me fascinava. Com dezesseis eu fiz curso de torneio mecânico. Depois, soldador e inspetor de solda. Cheguei a inspetor de solda, fui morar em Porto Alegre para fazer engenharia mecânica na URCS. Eu trabalhei na indústria um tempo, aí depois tive que focar só na URCS. E, nesse meio tempo, estou com o meu projeto da minha moto e fui chamado, selecionado aqui por uma empresa de São Paulo para participar de um projeto grande, a nível América Latina. E aí que eu descobri o Caramaker, porque até então, no Rio Grande do Sul, essa nomenclatura, essa cultura não é disseminada. Ela é focada em algumas coisas. Eu participando mesmo de laboratórios dentro da universidade, eu nunca ouvi esse termo, nunca vi. Eu conhecia o Baja, o Aero Design, conhecia o Fórmula Sai, mas o meu laboratório, por exemplo, para você poder desenvolver um projeto teu, você teria que estar no mínimo fazendo o mestrado. E aí, desenvolvendo um projeto com a tua identidade ali. Cheguei aqui, descobriu que tem os laboratórios que você consegue levar o desejo e tem as ferramentas a ter o dispor ali. E eu fico pensando o que isso não ia fazer na minha região. E aí, até um pessoal veio falar comigo para abrir um FabLab em Porto Alegre. Aí eu fiquei pensando, um FabLab numa capital é legal. Mas aí, eu fui conversando com o pessoal porque eu quero montar um FabLab num ônibus. E disseminar pela região sul do Brasil, que está atrasado, o polo aqui é Rio São Paulo. Termos como o Aero, os FabLab, o Cultura Maker, eu não conhecia. Aí, agora que eu vim e conheci, eu quero levar isso para o máximo de pessoas na minha região lá. e disseminar, porque o Rio Grande do Sul já foi muito industrializado e é uma das fontes do conhecimento. Imagina quanta coisa não dá para fazer agora com essa... E o seu motor de dois tempos? Ah, eu tenho também um projeto de motor de dois tempos, que não usa óleo, e que é com válvulas rotativas, que foi até aprovado por professores, né, da URGS lá. Que eu desenvolvi vindo com os professores. E ele é sobrealimentado com tudo. Ele tinha com o Venco. Não, ele usa pistão. O Venco, ele não usa pistão. É rotativo. É que as válvulas rotativas, válvulas com orifício... Depois você me explica. Eu tenho uma simulação dele aqui, breve, mas... Eu tenho isso, eu desenvolvo as coisas por um tempo. Eu comecei a desenvolver esse motor antes de eu começar a universidade. E se eu soubesse que tinha um FabLab perto de mim, eu teria... Até hoje eu não fiz o meu protótipo. Se eu tivesse um FabLab, eu teria terminado o protótipo e em seis meses tinha aperfeiçoado e daqui a pouco estava funcionando. Só que isso fazem quatro anos e eu ainda não fiz o meu protótipo. Então imagina quantas pessoas com a mesma história tem na redondeza. Você tinha que estar no lugar certo e na hora certa. Justamente. Quando eu cheguei aqui e me apresentaram a estrutura, eu fiquei maravilhado. Eu falei, agora eu me sinto no lugar certo e na hora certa. E para fechar tem que mostrar a nossa luminária aí. A gente brinca com umas coisas assim. A luminária de corrente. Você viu no Pinterest, Cacilho? O Pinterest tem umas parecidas. Quando ele falou que ia fazer essa daí, eu fiquei pensando que eu sempre consulto lá o Pinterest. Muito legal. Bom, o Daniel também consulta bastante o Pinterest, né? Beleza. Agora, próximo. Olá, meu nome é Wilson. Sou morador do bairro aqui já há 12 anos. Também conheci o Tadeu há um ano, mais ou menos. Já alavancamos alguns negócios juntos aí. Eu tenho uma empresa, minha formação é eletrônica. Eu tenho uma empresa voltada para a automação bancária, que é a minha formação desde os anos 80, né? Quando começou a instalação dos caixas eletrônicos no Brasil. Os bancos se tornarem online, não offline, né? Eu acabei me formando nisso. Segui no meio aí, nas primeiras empresas brasileiras. E em 1997, a gente resolveu abrir minha empresa, com mais duas costas. E assim, né? Me descobri comercial. A gente alugou uma salinha de 30 metros quadrados. Um ano e meio, a gente já estava no Sobrado, na Vila Mariana. Mais um ano e meio, a gente já construiu um prédio de 700 metros na Casa Verde, que é a nossa sede hoje. Onde bateu? Em 2006, foi e peguei uma Lava Jato. Em 2006, tinha 200 funcionários. Até o belo dia que um contador entrou na minha sala e falou, tem uma notícia ruim. Vocês estão saindo do Simples. Eu falei, não sei nem o que é isso, né? Estava voando baixo. Ele falou, você acaba de colocar o Lula como seu sócio aqui, com 40% dos seus negócios. Não tem nem bola, né? Não tem nem aí. E aquilo, um capotamento, né? Então, você começa a tratar os bancos brasileiros. Ele começou a colocar empresas multinacionais como IBM, como o Inco, como o Dibod na sua frente. 60 dias para receber. Contábil, administrativo e financeiro foi o nosso calcanhar de Aquiles, né? A gente capotou, literalmente. Nesse país aqui, você fica três meses sem pagar impostos, você não paga mais. Resumindo, a gente ficou dez anos para poder respirar de novo, botar a empresa no trilho. E sobrevivemos, né? Então, a empresa já tem 20 anos. Eu era um maker também e não sabia, vou contar só uma experiência aqui. Hoje, minha empresa, ela figura numa revista europeia como a primeira empresa que construiu um ATM reciclador. O que é isso, né? Vocês estão acostumados a ir num caixa eletrônico aqui no Oeste e sacar dinheiro. Então, ali é um dispensador de servos. Ele só dispensa. Vai o carro forte, transportadora de valores e tem que pôr o dinheirinho lá para o STC. O reciclador, o que é? Ele entra e sai dinheiro. Então, você pegar uma maçaroca ali, o logista, colocar sem envelope ali. Ele vai contar, ele valida e ele joga nas gavetinhas corretas. Vem, faz a contabilidade, cai na sua conta. Quando vier outra pessoa sacar, ele saca aquela cédula física que era sua. Então, o que aconteceu? Os gaúchos também que me pediram isso em 2010. O senhor Ernesto, lá do grupo Saque Pag e GetNet. Se morassem no Brasil, esse cara seria um dos caras mais ricos do Brasil hoje. Ele é adorando a GetNet, do Hotel Intercity, Woodcard. O cara é o maior vendedor de sapato do mundo. Esse cara tem 3% do território uruguaio. O Uruguai mudou a constituição por causa desse gaúcho que estava comprando, comprando, comprando. É verdade isso. E o cara falou, ó, eu preciso de uma máquina, mas os grandes não quiseram fazer. Você faz para mim? Pega um cofre seu aí, reciclado aí, e transforma. Claro que pagou, eu trouxe reciclador da Fujitsu, do Japão. Então, eu montei uma máquina, descaracterizei um fabricante. É isso que eu estou falando, né? Porque eu já era um maker e ele não sabia. Fizeram 32 máquinas. Normalmente o protótipo é uma ou duas máquinas. Eu demorei 3 anos para fazer 3 máquinas. Essa na mão. Meu funcionário, o lixão. Essas máquinas ficaram na feira, em Siab e tudo. Na hora de fechar, resumindo, tinha contrato, paguei funcionário para atender máquina, aluguei carro, o cara destruiu o carro lá. História linda, né? Na hora de fechar o contrato, eles foram e fecharam o convite nacional. Resumindo, enfim, eram 450 mil reais num projeto desse. Ficou negativo. Mas fiz aí uma máquina. Agora, com 8 anos, tiraram a última máquina lá. Depois voltaram, né? Já peguei projeto de um milhão de reais com eles. É meu cliente. Já vou fazer um outro agora no fim do ano aqui. Então, resumindo, né? Eu não me aventuro mais a competir com o fabricante, né? Quem sou eu? Olhando o seu Ernesto, hoje eu falo, pô, vou fechar com uma empresa dessa, né? Tenho dinheiro, tenho bala na agulha, já decolei, eu vou repartir com um... Então, assim, você olha para trás, você fala, ó, quem sou eu para querer concorrer com um americano, né? Uma Dibu, que tem 200 anos, uma NCR, sabe? Mas, assim, fez, fizeram, não conseguem fazer, conseguem fazer. Então, estamos vivos aí. Hoje, nosso cliente é o Banco 24 Horas, esses gaúchos aí também, de Porto Alegre. Campo Bom também, né? Começou a empresa dele em Campo Bom. Banco Mercantil, Santander, IBM, revitalizando máquina. Só não conseguimos revitalizar a máquina explodida com dinamite mesmo. E, é, que aí não tem jeito, né? É, é mais difícil um pouco. Mas, Maçarico, Serra Bó. E aqui tem três gaúchos na sala. Tem, né? Mais gaúchos do que... E, resumindo, aquilo que eu falei no grupo, lá, de uma ideia aí de aproveitar toda a reunião do grupo aqui. É assim, eu vi na Turquia, os caras tiveram a mesma ideia do... Os caras pegaram uma Kombi, colocaram uma impressora e os bancos falaram, ó, preciso dessa peça aqui urgente. A Kombi para na entrada do banco ali, não sei quanto tempo faz, né? E entrega a peça para o sujeito. Então, hoje, o Brasil, um país que tem 200 mil ATMs, tem uma demanda muito grande. E, assim, a gente sabe... Eu já tive... Uma das loucuras que eu fiz também foi montar uma mini ferramentarinha em 2006. Você abri as portas da esperança de um ferramenteiro aí. E a gente sabe que é caro você montar molde e não são milhares, né? São centenas de peças, dezenas. Então, tudo que a gente está falando aqui vem de encontro com uma necessidade que tem um mercado, né? De automação bancária. É isso que eu queria entender aqui depois. É um projeto até. Posso transformar isso num produto. E num IBM da vida, num banco, e falar, tá aqui, ó, se você me der a original, engrenagem, pra vocês entenderem o que que a impressora corrói ali, né? O que que ela usina? Que material que ela usina? Poliuretano, é... Tem várias coisas. Tem várias coisas. É isso. Dependendo, pode fazer o contrário, pode frezar também, né? Beleza. Bora lá, Rafa. Oi, meu nome é Rafael. Tenho 15 anos. E eu me mudei aqui para o bairro Botão Tânico. em fevereiro. Eu sou completamente um... Não completamente, mas sou muito novato nesse mundo maker. Meu pai já está mais ligado nessa área. Isso, não tem muita coisa para falar. Tá lá do seu homeschooling. Ah, é. O pai revelou esse escudo. Bom, eu não estudo na escola, eu estudo fora da escola. Ou seja, eu estudo em casa, homeschooling. Ah. Aí aproveitei. Aí meu pai falou que estava tendo um encontro aqui, aqui sobre maker, essas coisas. E eu achei bacana, beleza? Vamos ver o que isso vai dar. Deixou? Beleza. É, essas aulas que ele assiste, sabe? Bom, boa noite. Meu nome é Luval. Eu nasci aqui no bairro, 63 anos atrás. Hoje eu já não trabalho mais. Eu faço algumas, eu represento algumas empresas. Assim como o Wilson, há 30 e tantos anos me voltei para a área comercial. Mas desde garoto eu sempre me interessei por tecnologia. Com 14 anos eu ganhei um estágio na Cinex para fazer um curso na época de operação de computadores de grande porte. Os Unix. Mainframe. Os mainframes da vida. E eu acompanhei toda essa mudança que houve dos computadores de grande porte para o downsizing, né? Para o que a gente tem hoje nos smartphones. E eu sempre, curioso, sempre gostando de aprender, fui trilhando a minha trajetória em empresas que pudessem me dar oportunidade de conhecer tecnologia. Aí trabalhei em banco. Na área de... Foi o meu primeiro emprego. Eu fiz administração de empresas. Trabalhei na área de OIE. Foi o meu primeiro... Minha primeira atividade escrevendo manuais, né? Do banco saí para o Jornal Estado de São Paulo para criar o primeiro telemarketing ativo vender jornal, vender anúncios por telefone. Foi uma... Foi uma... Foi uma... Atividade pioneira. E envolvia muita tecnologia, né? Na época, muito BBC. Quem é de informática, quem sabe como é que funcionavam aquelas coisas. Depois, dali, fui para uma multinacional francesa que faz parte do grupo Acor. Fui executivo dessa empresa e trabalhando na área de atendimento a clientes. E os clientes... Hotéis, ticket de restaurante que é do grupo, restaurantes, empresas vendendo refeição com vento e tal. Fui para a área comercial. Bom, enfim... Depois, tive a minha própria empresa, depois que saí dessa área. Uma empresa de telemarketing e entrega de encomendas. Também usando tecnologia. Fazendo roteiros para entrega de produtos que na época não tinha, né? Então, o que a gente desenvolveu na época? A gente comprava do correio. O correio tinha uma base de CEPs. E a gente tinha um tipo de um indiano lá, que não é indiano, que desenvolveu um software para a gente otimizar as entregas. Então, a gente falava que o motorista saía voltando. Saía da empresa para entregar, mas saía voltando. Saía um must, né? Era um negócio fantástico. Porque você economizava muito dinheiro de combustível e etc. Bom, tecnologia... E aí foi. Depois disso, eu fui trabalhar realmente em empresas voltadas para vendas de hardware, software e etc. Então, eu trabalhei vendendo produtos da Compact, da IBM. Então, vendi computadores, vendi servidores. 486, DX2... Caramba! Bem antes do 486. E aí depois, isso na parte de hardware. Depois, fui para a parte de redes, vendendo router, suítes. Então, trabalhei com empresas que vendem roteadores, por exemplo, de grande importe, como... Sim, é... É... Huawei... Huawei... Né? É... Triponde... Brocade... Juniper... Xtreme... É... Computadores... Roteadores grandes, suítes grandes... Bom, enfim... Depois disso, sempre a curiosidade em tecnologia, é... Passei também para comunicação de dados via rádio. Fazendo back house. Então, representando o Trango, é... Omba e outras empresas nessa área. Isso foi minha... Eu ainda faço alguma coisa nessa linha. Né? Represento algumas empresas nessa linha. Mas, enfim... É... O que me... Me levou a me interessar por essa... Por esse projeto aqui... É... Tem uma parte que é o desenvolvimento humano. Né? Eu conheci o Tadeu andando aqui na empresa. Porque eu ando todo dia. Na hora do almoço, eu saio daqui, eu... Eu ando acho que uns 10 quilômetros por dia. Né? Você vai ficando velho, vai aparecendo um monte de coisa. Pressão, diabetes, etc... Olha lá, eu tinha 102 quilos, hoje eu tenho 80. Então, ou você anda, ou você faz, ou... Enfim... E nas minhas andanças por aqui... Eu acabei conhecendo o Tadeu, parando aqui, conversando, vendo as intervenções dele aqui, apoiando, achando bacana... E... Porém... Conversando com ele, vi o trabalho que ele faz aqui... É... Não a parte técnica, mas a parte voltada para o ser humano. Que é o que me interessa hoje. O meu interesse é o desenvolvimento humano. Né? Então, quando ele falou do Fabi Lab, que eu nunca tinha ouvido falar de Fabi Lab. Eu ouvi falar de Fabi Lab, algumas semanas atrás, que ele comentou que o Jockey Club tinha uma coisa gratuita. Então, mas o que que é isso? O que que faz? Já começa aquelas perguntas, né? E... Ele falou da ideia de desenvolver pessoas... Né? É... Carreando as pessoas jovens para o futuro. Isso me desperdou o interesse. Eu falei, isso aí me interessa. Quando ele falou, ele quer... Eu não interessa ajudar as pessoas. Né? Então, eu quero aprender, o meu interesse aqui é aprender... A respeito desse Fabi Lab. Ver como eu posso contribuir. Eu tenho tempo, tenho disponibilidade. Eu sou um cara comercial. É... Então, eu tenho facilidade de abrir cordas. Então, o meu interesse é conhecer e ajudar as pessoas. Né? Aprender e ensinar. Né? Esse é o meu interesse. Né? 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 percebeu que é muito uso do FabLab, tem muita gente querendo usar, só que não é um espaço grátis. Mas eu falo assim, mas do jeito que a gente tem essa ansiedade de criar e querer fazer, não dá para depender do FabLab do Jogging, você tem a programação, você faz agendamento, mas chega lá, de novo demos as caras, não conseguimos fazer nada, então eu falo, pô, porque ele não começa a desenvolver ou fazer alguma coisa, começar a brincar, e o conceito do FabLab é isso que você falou, desenvolvimento humano, porque tem as premissas dele, que é de criar, de produzir, de vender, de se relacionar, trocar coisas, o mundo trocando arquivos, um trocando ideia, o outro ajudando o outro, então está tudo ligado a isso aí. Eu acho um pouco, Tadão, que mistura um pouco a tecnologia do... utiliza a tecnologia para misturar um pouco da engenharia, da criação do negócio, com o design, né? O FabLab, ele ajuda muito na parte do design desses ferramentos. Isso. Além de juntar essa parte técnica, você está vendo que tem uma parte humana, né? Porque também é um relacionamento que a gente tem. E é um negócio empolgante, por quê? Porque você começa a mexer com o negócio e você não quer parar. Porque nem muitas vezes vinha treinamento de algum software, uma molecada, começava... Era uma semana só, os caras ficavam loucos. Quando venciam uma semana, queria ver se podia ficar uma semana, queria aprender. Eu quero saber mais. E o FabLab é isso, né? Depois o Rafael vai falar como é composto um FabLab, o que é em termos gerais. Mas é muito legal, gostaria de estar participando. E pra gente que está numa idade já mais avançada, é a profissão do nosso futuro, que vão demorar mais uns 39 anos aqui na Terra. E eu acho que o FabLab, ele vai poder proporcionar isso pra gente. Olá, meu nome é Kaique Braça. Trabalhei há muitos anos aqui na Brazuma. Trabalhei com AutoCAD, pra desenvolver projetos rodoviários. E trabalhei com hardware, fiz cursos de desenvolver, voltados pra área de TI. Tanto pra servidor, quanto pra hardware, software. Atualmente, eu não estou trabalhando mais nessa área. Estou como coach de um time de jogos eletrônicos. E eu fiz alguns cursos. A primeira vez que eu ouvi falar do termo Maker, foi quando eu fiz um curso de Arduino, no Instituto de Engenharia, ali em Minapuera. E ele me chamou, o Tadeu me chamou pra vir aqui pra conhecer um pouco mais. Eu me interessei e vim aqui e é isso. Meu Deus, você pode cortar a condicionada aqui pra vocês caras. Ah, é? A condicionada é muito lindo. É que ele é muito tímido. É tímido, né? É um problema pra falar. A apresentação dele, inclusive, se o senhor não quiser fazer agora, depois que a gente começar a beber, ele vai começar a falar. Eu também fiz parte do Brasil uma jornada de projetos, analisação, e agora estou seguindo um ramo de desenho gráfico, né? Mais voltado pra arte do grafite, arte da rua, entre outros, escrita de 11 letras a mais lóticas, né? Mas, tipo, trago um pouco pra hoje, assim, tipo, pegar os negócios do passado e não estivizar. Então eu trabalho bem com uma parte bem artística, né? Tem nada a ver, tipo, eu nunca vou falar desse negócio. Esse é um maker também, né? É maker. Não, porque você não usa a máquina pra fazer camiseta. Não, não, não. Não. É lembrado de fazer. É mais raço, meu trabalho é mais raço. Mas essa parte aí do... Fabilar, né? Fabilar, né? O Cadê me mostrou e eu fiquei interessado também, porque ele pode me ajudar com bastante coisa na minha parte, na minha área. Fazer, tipo, bastante montagem. Que é uma máquina que corta, né? Um acrílico. Isso é uma. É uma das, né? É a questão de você... Aquela coisa. O design tá muito... Tá muito associado com o maker, né? É tipo... É criação. É criação. É criação. Já me falou isso, eu já imaginei já muita coisa que dá pra mim... É, fabricar peças, né? Muito molde. Muito molde que dá pra poupar, tipo, muito tempo. Fazer umas coisas. Não. Não é materializar as suas ideias, né? É. É. Isso. Você quer falar um pouco, Marcio? É. Deixa eu só... Vou colocar aqui. Ó, pessoal. Primeiro, falando de FabLab, vou fazer até a propagandinha aqui, ó. Deixa aqui. Esse foi o meu primeiro projeto no FabLab. Nunca tinha usado cortadora laser. Nunca. Aí, na quinta-feira, eu nunca tinha usado o Winkscape, que é o software de desenho, né? Pode ser CorelDraw, pode ser vários, mas o Winkscape é o free, né? Então... Tá. E aí, na quinta, eu fiz esse desenho, porque eu pensei o seguinte. Pra eu fazer essa peça, que pode ser uma luminária, né? Aliás, é uma luminária. Vai ser... Eu preciso ter um padrão de dobra, né? Então, eu pensei. Eu preciso de uma mesa que tenha a marcação. Então, na quinta, eu aprendi o Winkscape. Na sexta, eu fui no FabLab, que tem fila, né? Aí, eu voltei lá na... Aí, tem o pessoal pra ajudar. E aí, sei lá, né? Aquela sensação de criança... Não dá pra descrever, né? Quem usa... Você olha o negócio cortando, você fala... Não, não tá. Não é isso que tá acontecendo. É uma alegria. É uma alegria. E aí, qual a intenção, né? A brincadeira do origami tá ficando mais séria, né? Tô começando a descobrir que eu tenho uns dons artísticos. Então, a ideia é fazer um quadro e tal. Mas eu acho que, indo mais longe, né? O Deliel soldou a corrente ali. Eu acho que fez uma sintonia perfeita aqui, que é levar isso pros escoteiros, levar isso pras comunidades aqui. E a gente ensinando esse povo a fazer, a gente pode elevar uma questão de geração de renda muito grande, né? Eu acho que tá rolando muito esse espírito aqui. Então, acho que é... Se a gente... Ah, tanto é que essa luminária aqui tinha dois origamistas. Uma via de Santo André e a outra que é bebezinha. Aprenderam em uma hora a fazer. Você transforma um papel que custa... Sei lá... Cinco reais em uma folha. Uma luminária que você pode indicar o valor. E acho que se a gente conseguir... Se não, né? A gente vai conseguir isso aqui, lá em Pinheiros, a gente pode criar uma... Um projeto aí... O Tadeu falou muito de questão dos... De quem é presidiário, né? O cara não tem ficha suja e não arruma emprego em lugar nenhum. Acho que o Espaço Maker é... A gente pode criar algo que pode... Inclua as pessoas. Inclua. Acho que é... Pode ser bem melhor. A gente pode... Eu tenho um sonho aqui que a gente conseguir fazer isso ser um exemplo... Para ir além dos Fab Labs, né? Porque eu estou nesse mundo há um tempão e eu estou... Vou ser sincero. Os Fab Labs não funcionam. Como deveriam. Aliás, está gravando, né? Funcionam sim, viu? É complicado. É legal. Pode funcionar melhor. Mas poderia funcionar melhor. Porque essa coisa do agendamento complica. Então, acho que... Eu acho que o Fab Lab, ele é a inspiração. Para outras pessoas criarem outros espaços. Eu acho que esse é o segredo. O Fab Lab não era para ir lá produzir. É para a gente fazer o que a gente está fazendo hoje. O Fab Lab, ele tinha um agendamento organizado. Mas é isso aí. Vou até desligar aqui. Para a gente poder rolar mais solto agora a conversa. dessa coisa é a gente está fazendo hoje. Só fiz?! Duas falou só nos vídeos toda da frente. Só pode ficar assim! Eu acho que tenham de carnesڤ. Legenda por Sônia Ruberti